Fala galera, beleza? E aí, vamos montar essa coisinha linda? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar a caixa de redução e a caixa de transferência para aquele chassi, tá bom? Eu vou começar desmontando essa parte aqui, na realidade eu só vou tirar um lado, tá? Depois eu só solto os dois parafusos aqui e tá livre, tá bom? Então, tem que soltar aqui embaixo também, beleza? Esses quatro parafusos aqui, para ela sair. Então, eu vou começar a desmontar aqui, aí assim que eu terminar aqui, eu já vou vir com essa caixa aqui desmontada, tá? Sim, desmontando para vocês irem vendo, beleza? Vamos lá então. Bom, voltando aqui ao vídeo, eu já tirei elas aqui, né? A caixa de redução e a de transferência. Uma coisa que eu notei é que os parafusos que vieram aqui, eu não sei se eles colocam na máquina, o que eles fazem, mas praticamente quase todos espanou a cabeça. Então, eu vou trocar eles, né? Por uns parafusos de melhor qualidade e para não ter problema, beleza? Agora a gente vai começar desmontando primeiro a caixa de redução e depois a caixa de transferência, para ver como é que elas estão dentro. Pessoal, aqui ó, tá a caixa desmontada. É uma caixa simples, não tem segredo, beleza? Aqui atrás tá onde fica a planetária. Então, para você soltar essa parte aqui atrás, é simples. Aqui dentro tem um daquelas anilhas, né? Um daquelas presilhas, né? No caso, para soltar. Se você colocar uma chave de vinha de fenda aqui fininha e puxar ele, ele sai, tá? Eu não vou desmontar isso aqui agora porque eu não quero ter que ficar limpando de novo, tá bom? Ele veio com um pouco de graxa considerável, só que, cara, deu muito trabalho para soltar. Vou focar aqui, ó. Meu, tem muita cola, mas muita cola mesmo nos parafusos, entendeu? E essa cola, ela desceu aqui para junta, né? Porque ela é meio que vedado hermeticamente. Olha lá, ó, tá vendo? Ela tem uma sainha, né? Que encaixa ali dentro. Tá ruim o reflexo aqui, gente, por causa da minha luz que tem que ser forte, senão o vídeo fica uma porcaria. Beleza? Então, ó, sem segredo, né? Solta aí os seis parafusos. Se você quiser tirar tudo para lavar, né? Para fazer aquela manutenção, só soltar as presilhinhas que ficam aqui. Essa aqui e essa aqui. Tranquilo? Agora eu vou fechar ela aqui, né? Vou colocar mais um pouquinho de graxa que eu tenho aqui. Ah, só para vocês saberem, ó. Ferro, tá? As duas. As duas são de ferro. Beleza? Então, vamos agora ali para a caixa de transferência. Creio que vai ser uma coisa simples também. E vamos ver se tem graxa dentro e se eu consigo desmontar, né? Porque eu tive que usar o maçarico, né? Esse maçarico aqui, que o pessoal usa na cozinha, geralmente, para fazer um negocinho lá que é queimado em cima, né? Eu uso aqui para manutenção. Beleza? Bom, como era de se esperar, né? A cabeça do parafuso rossou, né? Eu vou tentar tirar ele daqui. Eu tenho um extrator de parafuso. Não sei se vai dar certo. Qualquer coisa, a gente vai ter que tentar outros meios aí. Tá bom? Então, ó, parafuso que vem não é de boa qualidade quando não vem com muita cola. Mas a gente vai dar um jeitinho de tirar ele daqui. Beleza? Bom, tá aí aberta a caixa de transferência. E consegui tirar o parafuso, até que não foi tão difícil. Eu geralmente tenho uma chavinha de fenda, que ela é um pouquinho maior do que a chave... Sei lá que chave que é essa aqui. É a chavinha que a gente usa aqui, né? Os parafusos, a maioria, vem com 2 e 2,5. Tá bom? É uma caixa somente de transferência, né? Porque a caixa de redução está ali. E não tem muito segredo, tá? Engrenagens de metal. Bom sinal. Já veio engraxada, mas eu vou passar mais um pouquinho de graxa. Eu estou usando graxa azul, né? Que eu já mostrei para vocês que é aquela ali. E para facilitar a minha vida, eu coloquei dentro dessa seringa de cavalo. Tá? Porque quem que toma 60 ml de injeção? Você é louco. Beleza? Então, vamos montar ela aqui. Vamos trocar os parafusos. Porque esses aqui também vieram abarrotado de cola. Beleza? Vamos lá, então. Só completando aqui essa parte. Antes que alguém me pergunte e eu não consigo mostrar. É isso aqui que eu coloco de graxa, tá? Eu dei uma completada aqui nos vãos da engrenagem. E somente isso. Beleza? É fácil de desmontar. Não tem segredo. É só você puxar as hastes que elas vão saindo. Não tem nenhuma trava. Elas são travadas apenas pelos parafusos. Beleza? Agora vamos montar ela aqui. Para começar a desmontar ali e montar essa parte aqui da caixa de redução e transferência nesse chassi. Para a gente poder montar essa gracinha aí. Beleza? Bom pessoal, aí ó. Eu já coloquei o motor no lugar. Coisa simples, tá? Só tirar o para-choque da frente e esses dois parafusos aqui e os dois parafusos aqui não precisa, tá? Só esses dois parafusos e o parafuso e o para-choque. Tá bom? Desse lado aqui também precisa para poder fixar essa barra de ferro aqui, ó. De alumínio, né? Que ela vai na curva. Beleza? Outra coisa que vai ser feita vai ser trocado o suporte do poste. Por quê? Porque ele é menor. Se eu colocar ela aqui, ó. A frente já vai ficar certa. Porém, a traseira vai ficar erguida. Então eu tenho que trocar o poste também. Beleza? Se você quiser deixar seu carrinho alto, igual um Bigfoot, aí vai de seu gosto. Tá? Mas eu não gosto, então ele vai ficar certinho. Beleza? Eu já vou trocar aqui esses suportes e já mostro aí para vocês como é que fica. Pessoal, eu fiz as trocas aqui, né? Do suporte do poste e dos amortecedores e ele ficou dessa forma. Tranquilo? Ele ainda ficou um pouquinho alto. Eu creio que eu vou precisar colocar os amortecedores de 90mm, né? Que ele ficou dessa forma aqui. Eu gostaria que ele tivesse ficado assim. Que para mim seria ideal. Porque a parte da frente ainda eu vou baixar mais um pouquinho, ó. Porque o plástico, ele tem que ficar rente ali ao suporte do para-choque. Tranquilo? Então eu coloquei assim, os pneus do TRX4, né? Que o meu TRX4 está com outras rodas e pneus. Só para vocês verem com ele cravudo, né? Esse pneu aí dá para vocês colocar um maior, um 2.2. Eu acho que ficaria diferente, né? Vou colocar aqui. Caiu bem monstrinho. Porém, eu acho que o pneu pegaria na parte da carcaça aí, né? Então, vai ser colocado também esse para-choque na traseira e esse aqui na dianteira. Que a frente do Rubicon, do Jeep Wrangler, né? Ele é menorzinho. Então, esse para-choque aqui que eu coloquei ficou para fora. Ele já estava no outro chassi. Beleza? Bom, no próximo vídeo eu já vou encerrar, né? Eu vou colocar... Vou deixar ele finalizado aí. Vai estar com os para-choques. Tudo bonitinho. Vou mostrar para vocês andando. Porque eu ainda vou ver onde eu vou colocar o ESC, né? Ah! Só mais um detalhe, galera. Aqui na frente, foi necessário colocar ele um pouquinho mais para frente. Com outro parafuso aqui. Tá? Então, eu furei a parte de plástico, né? Que isso aqui provavelmente... Eu também vou trocar por um de alumínio, né? Que ele é mais resistente. E para vocês verem, ó. Como o motor fica grudado no servo. Tá bom? Então, se você colocar um 550, esquece para o choque da frente. Só se você quiser alguma gambiarra. Tá? Do mais, aí eu acho que a parte importante foi a desmontagem da caixa de redução e da caixa de transferência. Né? E as montagens no geral. Beleza? Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Da... De como ficou. Da minha parte ainda falta baixar mais um pouquinho. Que eu vou fazer. E depois eu... No outro vídeo já mostro para vocês como é que ficou o resultado. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço! E aí... E aí...